Salve, salve galera, mais um vídeo pessoal, esse vídeo de polêmico aí do Wanderlei no Chimbolgo sobre o caso do Luan É isso aí galera, a entrevista que ele deu aí, na coletiva no caso Cara, não tá fácil pro Luan não, tá complicado, ele falou que não é hora de falar do Luan É complicado, eu vou botar o vídeo aí, deixa o like, inscreva-se no canal aí E aí, será que o Luan tem vindo no Corinthians, será que não? Como é que vai ser a situação dele aí, bora lá pro vídeo aí, deixa o like Fala galera, botar aqui o vídeo pra gente ver aqui, bora ver qual é a novidade, o que o Chimbolgo falou do nosso amigo Luan É isso aí, dá uma aumentada aqui, pronto, bora lá pro vídeo, bora lá A primeira, a gente tava conversando aqui recentemente num podcast, você falou sobre treinos abertos e fechados E a gente gostaria de saber se você vai ser adepto dos treinos abertos aqui no CT Porque tem sido algo muito raro no futebol E queria que você falasse especificamente do Luan Que é um jogador que o Corinthians fez um investimento alto Atualmente tá treinando separado Bom, o repórter perguntou primeiramente se vai ter treino aberto ou fechado, né Como é que vai ser o esquema dele E sobre o Luan, se ele tá no plano do Corinthians Ou num caso no plano do Luxemburgo E bora ver o que ele vai falar aí galera O jogador que você conversou, acompanhou, pretende utilizar ou vai manter como está? Obrigado Bom, você já respondeu por mim, né Sou adepto aos treinos abertos, então você já praticamente respondeu por mim Eu acho assim, rapaz, eu já penso isso há muito tempo Já até inclusive conversou com o pessoal da assessoria, né Vamos gradativamente colocando isso Porque é uma coisa que os jogadores têm que se adaptar Entender que vai estar aberto Então quando tiver imprensa nós temos que ter um pouco de cuidado A imprensa também tem que ser um respeito recíproco Ou seja, respeitem o meu espaço, eu respeito o espaço de vocês A hora que tiver que fazer uma jogada tática Que não filme, que não tire foto O momento que tiver de vocês, o momento de vocês Bom, até agora ele tá se enrolando Tá falando agora sobre o treino aberto, né Que pode ser, pode não ser Respeito o meu espaço, respeito o teu Esse momento que é nosso, é o momento nosso Então, quer dizer, dá pra sincronizar isso muito bem Sem problema nenhum, sempre fiz isso Eu acho que é uma coisa que a gente vai colocar aqui gradativamente Sem problema nenhum E até porque futebol é, além de tudo, um negócio Se você tem as empresas que estão aqui patrocinando O Corinthians, que é um parceiro do Corinthians E você fecha isso aqui Você não tem a exposição da marca como tem que ter Então se tratando de um negócio Tem que tratá-lo como um negócio também E nós todos temos que ajustar, mas essa é uma realidade Bom, até agora ele tá só enrolando Enrolando, enrolando e nada do Luan Bora ver o que a gente vai falar do Luan aí Se faz parte dos planos dele ou não Quer dizer, no futebol A imprensa entender que o espaço dela pode, de repente, um dia você falar que não vai abrir Que não vai, porque pertence a nós E o outro, se você vai abrir Essa coisa tem que ser respeitada A outra, com respeito ao Luan Eu acho que o momento não é discutir o Luan não Olha, agora é o que ele vai falar do Luan Já começou falando O momento não é de discutir sobre o Luan Agora eu te liga no que ele vai falar aí Galera, preste atenção no que ele falou Eu não posso trazer o Luan como uma novidade Ou seja, ele tá falando já que o Luan não faz parte dos planos dele Principalmente do Corinthians, entendeu? Vou voltar de novo pra vocês ouvirem aqui Olha o que ele vai falar aqui Preste bem atenção no que ele vai falar Tudo vai ser discutido As coisas que pertencem ao clube vão ser discutidas E as decisões vão partir internamente daquilo que tem que ser feito Mas nesse momento Eu não posso trazer o Luan como uma novidade Porque a novidade é nós chegarmos com o Lenho que nós estávamos aqui E ganharmos os jogos Então é que eu tô fugindo da pergunta É que nesse momento Não é um processo que tem que ser discutido É Como ele falou Nesse momento ele não quer discutir sobre o Luan Ou seja, ele não tá nem aí pro Luan Acabou Nesse momento A novidade que ele quer trazer É a vitória pro Corinthians Então é isso aí Infelizmente pro Luan Acabou no Corinthians Acabou Game over Beleza? Esse é o vídeo de hoje Deixa o like aí Mais uma vez o que ele falou do Luan As coisas que pertencem ao clube vão ser discutidas E as decisões vão partir internamente daquilo que tem que ser feito Mas nesse momento Eu não posso trazer o Luan como uma novidade Porque a novidade é nós chegarmos com o Lenho que nós estamos aqui E ganharmos os jogos Não posso trazer o Luan como uma novidade Nesse momento a novidade é ganhar os jogos É isso aí galera Quer deixar o comentário e deixar o like E até o próximo vídeo Valeu